Obrado por isso, é pelo arroz de pia Obrado por isso, é pelo arroz de pia Com os filhos de Deus, pega a porta da cruz Com os filhos de Deus, pega a porta da cruz Obrado por isso, pega a porta da cruz Se pega por isso, eu não me pego não Se pega por isso, eu não me pego não Eu vim que te acabar, mas não me pego a prisão Eu vim que te acabar, mas não me pego a prisão Mas pega os pulis, eu fui em asca de Mas pega os pulis, eu fui em asca de O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL